Ó meus amigos, o que eu tô mostrando pra vocês agora Ela acabou de chegar com os móveis dela aqui na casa Tá tudo fora do lugar, dá uma olhada A gente sabe onde começar aqui hoje pra organizar a casa Mas graças a Deus, chegou, veio de tão longe Graças a Deus, chegou tudo perfeitinho Não teve nenhum estrago, os móveis, não riscou nem geladeira Gente, mandou 3 mil quilômetros esses móveis Chegou tudo perfeito, tudo Dá uma olhada Só falta agora nós a gente organizar Mas devagarzinho a gente vai organizando, vai arrumando Ó o quadro dela, que lindo, gente Isso aqui é a criatividade dela Olha o que fez Muito lindo Ali eu tava na cozinha, agora entrando aqui, gente Onde vai ser Mostrando pra vocês aqui o corredorzinho Que vem pra sala e o quarto dela Olha, tudo fora do lugar Mas graças a Deus chegou tudo perfeito Tudo, tudo A gente tava preocupado que a mudança veio de muito longe Mas olha Vou dar uma olhada na bagunça Aqui a gente vai pra sala Olha na sala Olha Falta muita coisa pra arrumar Gente, que isso é um sabão de começar A gente tem muita coisa pra fazer Mas agora eu tava mostrando pra vocês Antes de tá tudo desorganizado Eu vou mostrar o depois Comendo na manhã Daí nós deixou bastante vazio pra fora Por isso que ficou a panelinha Que eu tinha tão ciúme da panelinha, Nilce Daí a tia pediu Daí pra ela Olá meus amigos, minhas amigas Olha aí gente Agora hoje eu quero mostrar pra vocês Vocês viram aquele vídeo anterior Que eu postei mostrando pra vocês A casa O antes de aprontar De tá arrumada Assim que chegou a mudança Agora eu quero mostrar pra vocês A casinha depois de tudo pronto Gente, dá uma olhada pra vocês Vê que coisinha mais linda que ficou Parecendo uma bonequinha Dá uma olhada Olha aqui Nós estamos entrando aqui na porta da cozinha Gente, essa casa aqui é diferente De todas as casas Essa casa aqui você entra dentro da cozinha Pra depois você conhecer a sala Pra deixar o povo curioso, né Porque daqui havia a sala Até porque eu gosto de ver a sala Mas vocês vão primeiro conhecer a cozinha Entrando aqui Aqui ó O armário Tudo arrumado de gente Armário de madeira Cerejeira Gente do céu Aqui pra nós Só quem tem um armário de cerejeira Assim ó Tem que ter muito dinheiro Porque aí pra nós É coisa muito cara Aqui no Paraná Só tem coisa de fórmica Olha Tudo dela de madeira Olha esse armarinho aqui De madeira Que lindo Olha aí ó Gente de Deus Dá uma olhada na tábua de carne Ó o tamanho da tábua de carne Dá uma olhada pra vocês Olha E aí pra vocês Sem coisa mais linda A casa dela é uma Parece um bonequinha Tudo bem arrumadinho Olha Tudo ajeitadinho Gente, olha E a pia Tudo de madeira Viu gente Olha Que chique Muito arrumadinho E ali ainda Tem ali uma sacada Ali ó Pra sentar à tarde Pra tomar aquele chimarrão Aquilo agora Quando nós estamos no calor Tomar aquele tereré Sentado ali fora Olha nas cadeiras Que chique Isso aqui é a casa Fogão Fogão tem com fartura Aqui tem dois fogão Olha aí Tudo arrumadinho Gente, vocês estão com vontade De conhecer a sala? Ah gente Acompanha o vídeo aí Quem está com vontade De conhecer a sala Gente Na sala tem umas coisas Que vocês vão ficar admirados De ver Que coisa mais linda Vamos entrar aqui Nesse corredor Olha Cada canto tem um negocinho Olha Aqui é um corredorzinho Gente Aqui gente Entrando pra ir pra sala Já tem o banheiro A visita quer usar o banheiro Vai vir aqui no banheiro Ó o banheirinho Olha Ó o banheirinho Tudo arrumadinho Já tudo limpinho A única coisa Que está faltando Esse banheirinho Que vai chegar agora amanhã Quando chegar também Eu vou fazer o vídeo Gravando Mostrando pra vocês O balcãozinho Que ainda não tem O balcãozinho Porque esse banheiro é novo A gente falta colocar O balcãozinho aqui Pra estar usando Mas o resto Já está tudo certinho Olha Já tem o box Gente Vocês estão curiosos Pra ir na sala? Gente Vamos acompanhar o vídeo aí Pra vocês verem a sala da mulher Olha aí gente O quarto Olha o tapete Gente Olha o tapete da sala Entrada da sala De crochê Olha aí minhas amigas Crocheteiras aí Que faz o crochê Olha aí Aquelas que fazem Aqueles tapetes Não é nada aí Ó Artes de crochê Olha aí Olha Olha esse outro tapete De crochê Na vida da cama Gente Dá uma olhada nisso Olha Olha o armadinho Madeira Gente E aí ó Olha Aqui é o quarto Olha que lindo Gente Tudo arrumadinho Ela é muito caprichosa Essa minha irmã Vocês vão estar conhecendo ela Hoje ela não quer aparecer no vídeo Porque nós estamos aqui Todas descabeladas Gente Nós acabamos agora De colocar a casa em ordem A mudança chegou ontem Era uma Meio dia Duas horas da tarde Quando foi descarregada a mudança E até agora Nós estávamos aqui na luta Pra roubar a casa Graças a Deus Terminamos Agora só vamos lavar As roupas aradas Que tem muita roupa pra lavar Mas no mais Tudo certinho E o que casinha bonita A casinha dela E aí gente Olha Olha a sala Gente Que linda que é a sala dela Olha E tem um espelho Pra gente ver Que ele é bonito Chega no espelho Gente que fake Nem eu Nem chega ali no espelho Que é pregoso quebrar o espelho Olha a sala Tão bonitinho Gente Tudo arrumadinho O capricho Muito caprichosa Tapete lindo O sofá Olha gente Eu não sei se está Podendo você enxergar bem Está parecendo meio escuro Gente dá uma olhadinha Gente que chiquinha As coisinhas mais lindas Dá uma olhadinha aqui Olha Olha aí ó Gente que coisa mais linda Nós vamos estar mostrando Mais coisa pra vocês Vou abrir a janela aqui Pra clarear mais um pouco Pera aí Aê Dei uma clareada agora aqui gente Aí ó Olha gente Que coisa mais linda Feito de madeira De cerejeira Dá uma olhada aí ó Olha Ela mandou fazer ó Colocou com a dela E o esposo dela ali Viu que linda que é Minha irmã gente Olha Por isso que eu sou bonitona Porque olha Só mais velha Ela é caçula Dá uma olhada aí ó Rose e Alencar Ela e o esposo dela Olha Olha gente Tudo arrumadinho Dá uma olhada Cada coisinha que ela tem aqui gente Olha Esse hoje Eu tô fazendo um tour Pela casa da minha irmã Depois de limpinha Toda organizada Vem de Rondônia Chegou ontem Quanto tem muita gente Sabe aí Que eu já comentei Com muita gente A amiga minha Sandra Santos Sabe que eu falei Da minha amiga A minha Denise sabe A Sarinha sabe também Né amiga Um abraço Um beijo pra todos vocês Um abração pra vocês Pra uma Sarinha Pra Denise Que tava sabendo Me acompanhando Eu que tava ansiosa Esperando a minha irmã Que tava vindo Chegando de mudança Pra Sandra Santos Pra Denise Sarinha Pra meus amigos A todos aqueles Que estavam sabendo Que minha irmã tava chegando Olha aí Gente eu vou tá fazendo Mais vídeos por esses dias Tudo sobre a mudança Da minha irmã Eu vou tá mostrando Umas coisas aqui Que ela tem bem antiga Eu vou tá fazendo Nos próximos vídeos Pra vocês verem Pra vocês verem Vocês viram aí gente Olha gente Olha a vista Aqui da casa dela Onde que é A vista aqui Olha Ali embaixo É a minha morada A vista E aqui em cima A gente deixou pra ela morar Nossa casa Era bastante grande Deu certinho Pra ela fazer A casinha dela Ficar tranquila Aqui morando comigo Bem tranquila Eu tô feliz 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 O mais que eu queria Era um sonho Sonho realizado Gente Minha irmã morando comigo A mais velha E a caçula Já viu só gente Olha aí ó Tudo arrumadinho Viu só gente Era isso que eu queria Mostrar pra vocês gente O antes E mostrei depois Viu Tudo chique Tudo muito arrumado Mas é isso aí pessoal Gente Vão acompanhando Esses novos vídeos Que eu vou estar fazendo Durante essa semana agora Vai ser vídeo Sempre mostrando aqui Sobre a casa da minha irmã Alguma novidade Vai estar aparecendo aqui Eu vou ter que mostrar Pra vocês Umas coisas antigas Que ela tem aqui Gente Relique Vou estar mostrando Nos próximos vídeos Mas é isso que eu queria Mostrar pra vocês Gente Olha Eu quero deixar a todos vocês Um final de semana Abençoado Uma tarde abençoada Que Deus venha estar abençoando A cada um de vocês Gente Aqueles que estão chegando agora Que não me conhecem Sou Neuza Do Mural do Caipira Se inscrevam Ative o sininho Gente Comente Gente E não esqueça De dar aquele like Ajuda-me lá No like Vão dando aquele like Pra nós estamos juntos Mas nós estamos juntos Que Deus venha abençoar A cada um A cada dia Continua abençoando A todos vocês Meus amigos Fiquem todos com Deus Meu tchau Tchau pessoal Tchau